Salve, salve, minha gente bronzeada. Estamos aqui pra mais um Papo de Carioca. E eu pergunto, o que é o Papo de Carioca pra ela, minha parceira, que hoje tá de Cleópatra? Ah, meu Deus! Lígia Vargas. Cada dia é um flash nesse programa. Mas Papo de Carioca é o quê? É o nosso podcast. Onde toda semana a gente traz um convidado diferente pra um bate-papo informal descontraído numa mesa de bar, ó. Assim como essa. E nessa mesa a gente fala biscoito. Mas se você come bolacha, tá tudo certo, porque aqui todo mundo é bem-vindo, né, Rafa? Com certeza. Cara, e a nossa convidada de hoje... Cara, eu não tenho nem roupa pra esse momento. Fala sério. Nossa convidada de hoje é, sem dúvida, um ícone carioca. Cara, ela é jornalista, começou a carreira na rádio, estreou na televisão em 2001. E desde então já passou por programas como? Eu tive que ler, tá? Jornal Globo, Jornal Hoje, Bom Dia Brasil, Jornal Nacional e Fantástico. Mas quem tem mesmo o privilégio de saber das notícias, acompanhado do bom humor nato que ela tem, é o carioca que assiste o RJTV. Nós estamos hoje com o privilégio de ter nessa mesa nada mais, nada menos que... Mariana Gross. Um brinde. Um brinde. O meu vai com água porque eu estou pilotando hoje. Exatamente. É verdade. Vai ter que voltar um dia de motorista. Lógico, combinado já. Cara, seja muito bem-vinda. Ó, usufrua da nossa mesa, é tudo pra você. Já estou usufruindo há algum tempo, tô me sentindo em casa. Ah, que bom. Já tô aqui, ó. Que bom. Já experimentei todos. Pode falar, é verdade. É verdade, é verdade mesmo. Mari, o nosso programa, a gente sempre começa com a mesma pergunta, mas pra você a gente vai deixá-la um pouquinho mais completa. Tá. Que é o seguinte, de modo geral, a gente quer saber a maior carioquice do convidado. Mas no seu caso, a gente quer de cara um top 3 maiores carioquices. Maiores carioquices. No meu dia a dia... Maiores carioquices. É, eu acho que assim... Já tá aí. Meu sotaque é muito, eu sou realmente, eu tenho, eu falo como carioca, e eu, quando comecei a trabalhar, eu tive que equilibrar isso um pouco na televisão, né? Porque, eventualmente, eu faço jornais em rede. Mas no RJTV, hoje em dia eu falo, é mesmo? É mesmo eu falo no ar. E assim, é um jornal pro Rio, então a gente pode falar hoje, tá muito mais solto isso, a gente pode falar como carioca fala. Antigamente não era assim. Não. Então essa é uma grande carioquice minha. Eu falo como carioca mesmo, mesmo, e adoro. Acho que fica, na televisão, muito mais coloquial falar como você fala normalmente. Se você tá num jornal local, você não precisa se ceifar isso, né? Você pode seguir dessa forma. Isso é uma grande carioquice. A segunda grande carioquice minha, deixa eu pensar, eu acho que é o samba, eu acho que é uma grande carioquice minha. Desde garota eu gosto de samba, de roda de samba. Meu aniversário era uma roda de samba, eu sempre gostei do samba. É uma grande carioquice, vai. Com certeza, com certeza. É muito, é super. Com certeza, samba, samba é... E a terceira, praia, gente. Praia é uma grande carioquice. É assim, tá mormaço. Sabe aquela... Tá um mormaço, dá pra ir praia. Já é motivo. Tá um mormacinho, dá pra ir praia, entendeu? Então, acho que isso é uma grande carioquice. Com certeza. O top 3, são muitas, mas esse é o top 3. Obrigado, Samuel. Isso é muito. Isso é muito, é carioca tradicional, né? Carioca raiz. É tradicional, raiz. É. E quando a gente fala, assim, de carioca e Rio de Janeiro, e aí você pode escolher falar de um dos dois ou dos dois, o que você acha que é a melhor parte da cidade do Carioca e a pior parte, a melhor coisa ou a pior coisa? A melhor parte da cidade, eu acho que não é um espaço específico. Eu acho que a melhor parte da cidade são as reuniões. Sejam elas num bar, na praia, o Carioca é reunido. O Carioca é um ser que se reúne ao ar livre. Então, você pode... Eu acho que essa é a melhor parte. Quando me convido assim, Mariana, vamos nos encontrar na pracinha? Eu falo, vamos. Vamos pra praça, vamos com as crianças. Que vai virar uma confusão boa. Porque é o ar livre, a cidade é o ar livre. Então, acho que a melhor parte da cidade, a melhor parte é a reunião ao ar livre, seja ela onde for. Na praia, no quintal, na pracinha, no bar, aqui. Você entendeu? Essa é a grande... Acho que é a grande marca da cidade. Vamos pra rua, vamos sair. A cidade é muito ao ar livre. Não é indoor, né? É outdoor. E isso eu acho. E a pior parte da cidade, eu acho que é... Eu vou falar. Eu acho que falta um pouco de educação a nós todos, assim. Eu acho. Eu acho que falta educação no sentido de cuidar do trânsito, de dirigir dentro das regras, de cuidar da limpeza da cidade. Eu acho que essa é uma parte ruim ainda, que eu acho que está faltando. É, eu acho que isso tudo a gente pode entender como a maneira carioca de ser leve e descompromissado, que tem uma vantagem no sentido dessa leveza com coisas que, às vezes, são muito densas. Mas também a gente percebe isso. Larga o carro, liga o alerta e pô. Tem uma coisa... Eu acho que isso é ruim. Isso é um traço ruim. É. É. Não precisa também deixar de fazer tudo. Não, assim, cuidar da cidade. Eu acho que falta um olhar cuidadoso para a cidade. Por parte do carioca. Isso me entristece. Não sei nem se foi jogar qualquer coisa ou você corta. Mas tem uma coisa maravilhosa que eu acho. É que o Bussunda falava no documentário dele que está no Globoplay, que ele falava que o carioca não sabe conjugar o foda-se. Porque é sempre foda-se. Nunca é eu me fudir. Entendi. Que é esse processo, exatamente isso. Você tem um retorno. Passei do retorno. Foda-se, eu faço aqui. O carioca nunca vai... Tá, me dei mal dessa vez. Deixa eu ir até lá embaixo. Entendi. Tá, não tem uma lixeira aqui. Tem que botar no bolso. É o jeitinho carioca. O jeitinho que faz parte. Há jeitinhos que a gente acha divertidos, né? Mas eu acho que a gente precisa ter um olhar mais carinhoso, mais cuidadoso com a cidade. Eu concordo. Acho que uma gota de malandragem é boa, mas em qualquer colher... Uma gota de malandragem vai. Mas o excesso... Cuidado, né? Cuidado com esse espaço tão lindo que a gente tem. E tem algum lugar ou alguma experiência carioca que você curte? Não sendo turista, tá? Nada, Cristo. Alguma coisa que seja particular e uma descoberta sua enquanto carioca que você indicaria? Ou quando vem gente de fora, você gosta de levar pra conhecer, pra fazer? Alguma programação? É, não é... Assim, não é uma descoberta. Eu acho que muita gente conhece. Mas como eu me mudei... Eu morava na Gávea e agora eu moro ali perto, em Panema, ali. Então, a gente vai a pé pra praia, assim. Dá pra ir a pé. Eu tenho ido muito. Eu descobri com o meu filho, nas aventuras, aquela escalada pela pedra do arpoador, aquela trilha. Ah, claro. Que muita gente olha e fala assim, o pessoal tá vendo o arpoador ali, tá vendo o pôr do sol ali e tal, não sei o quê. Mas tem várias trilhas internas que você tem umas prainhas. Às vezes, quando o mar tá baixo, você desce ali por dentro, mergulha com a criança quando tem areia aparente. Assim, eu já tinha ido milhares de vezes lá, fazia reportagens lá. Quando criança, eu fui lá. Ah, mas com o Antônio, meu filho, eu descobri esses caminhos. Agora, a gente já anda de olho fechado ali. E a gente sente o clima de aventura. Vai por lá, ou se não, vai por aqui, ou desce por aqui. Hoje, vamos por essa trilha aqui. Eu achei uma descoberta infantil. E com turistas, pessoas que não são daqui, adoram ir lá. É, tem várias. Porque falam, a gente tá explorando essa pedra, né? Que de longe, você olha, eu acho que é uma pedra maciça, mas quando você chega perto, você vê que tem várias trilhas, várias opções. Vários caminhos. De ângulos. Essa foi uma descoberta. Que eu fiz com o meu filho também. E o mais legal é que a gente, às vezes, vai olhando a vegetação. Tem umas coisas diferentes. É, tem cactos. Os cactos, mais árvores. Árvores, é. Muito variado, é. E aí, você vê como isso marca a criança. Porque um tempo depois, ele virou, ele tava com um espinho na mão. E aí, ele virou pra mim e falou, será que foi daquele cacto, assim, de dias antes? Eu falei, não, filho, isso é uma farpa, não é um espinho. É, eu acho ali uma descoberta. Mas tem tantas outras. Eu citei essa, porque foi a que me veio à cabeça. Porque eu tenho ido lá com o meu filho, ultimamente, mas... Ele tá com quantos anos? Ele tá com sete. Sete. Explorador das pedras. É, explorador do máximo. É, o meu filho de sete também. Sete. A gente tem uma outra pergunta que a gente é tradicional aqui, que é o seguinte. Teve algum momento, ou alguma circunstância, que te marcou pela escolha da sua profissão? Em que você entendeu, assim, pô, eu escolhi realmente a profissão certa. É isso que eu quero fazer o resto da minha vida? Sim, teve um momento em que eu comecei a cobrir a cidade, comecei a fazer coberturas no Rio de Janeiro. Porque eu sou uma apaixonada pelo Rio de Janeiro, eu, assim, adoro morar aqui. Diante de todos os problemas, eu defendo a cidade. E isso de trabalhar, fazendo o RJTV, podendo levar esses problemas e cobrar eu ali, né? Eu mesma. Eu não sou uma moradora que tá dando uma entrevista dizendo, olha, olha aqui, o meu ônibus... Não, tô eu ali comandando um jornal com pautas que vão realmente cobrar soluções, né? E pressionar. A gente poder fazer isso pela cidade que a gente gosta, isso pra mim... Aí eu penso, gente, escolher realmente a profissão certa, sabe? Sim, tá fazendo a diferença. Nosso jornal é muito de serviço, né? Ele é muito... É, faz a diferença realmente. Tem espaço de cobrança. E a gente ouve as pessoas e tal. Então, dá um prazer imenso. E quando a gente vê as coisas se movimentando, serem resolvidas... Você consegue ver isso acontecendo? Ah, sim, já vi várias vezes. A gente também pressiona, amigo. A gente não é mole, não. Agora, cara, não tem como não comentar. Você foi a primeira repórter que chegou na cobertura do 174. Ah, sim. Há 20 anos atrás. Você conversou com o Sandro. Como é que foi esse momento? Você percebeu uma diferença na sua carreira depois disso? Ah, sim. Eu era do rádio nessa época. Eu trabalhava como estagiária da Rádio CBN, Rádio Globo, né? E aí, eu morava com minha mãe ali perto e me pediram pra fazer uma matéria sobre venda de material escolar porque tinha aumentado os valores e eu podia escolher uma papelaria perto da minha casa. Não precisava ir pra Glória, onde era a sede da rádio. Então, eu fui andando por ali e ao ir até a papelaria, porque era um pouco longe assim, eu vi aquele ônibus parado. Eu fui a primeira a chegar ali. Quer dizer, tinha já um caminhão, um funcionário, que depois eu conheci, da TV Globo. Já tinha parado um caminhão, achou estranho um ônibus parado, já montou ali o caminhão, a geradora, que a gente chamava. Hoje em dia não existe, mas a gente quer mais com satélites. Com satélites. Não existem mais, né? Existem, mas são menos usados. Mas ele parou ali, então cheguei eu e já comecei a fazer ali a apuração pra entender o que tinha acontecido e aí acabei ficando lá seis horas. E aquilo me alçou a ser candidata a repórter da TV Globo, a repórter da TV, porque o chefe da Globo tava ouvindo no rádio a minha cobertura e aí me chamou pra ir trabalhar lá, mas acharam que eu era muito nova ainda, não tinha nem contratada na rádio. Então acharam melhor eu ficar um pouquinho mais... Eu era estagiária. Caramba! E teve alguma coisa que você aprendeu ali e que você carrega pra sua vida? A gente sempre aprende. Em todas as reportagens que a gente faz, a gente vai aprendendo alguma coisa. Ainda mais quando você é estagiária. Eu nunca tinha feito uma cobertura daquela. Não, imagino que talvez tenha se repetido poucas vezes uma cobertura daquela. Aí depois você faz umas brabas aí. Mas essa foi assim minha prova de fogo, eu diria assim. É um marco pra cidade. É um marco pra cidade. É um marco ruim pra cidade. Sim, é um marco ruim pra cidade. E é um marco pra mim, assim, porque foi muito tenso. Era uma coisa ao vivo e eu fiquei narrando. Eu tinha um colega da CBN também fazendo essa cobertura comigo, né? Porque eram dois ali, era o Ricardo Ferreira, grande repórter, experiente. Assim, ele ficou num ponto e eu no outro. Então me ajudou bastante que eu ficava ouvindo ele falar e eu completava. E depois, enfim, a gente fez essa dobradinha ótima. e, nossa, ali eu aprendi. Aprendi a me posicionar. Como é que você se posiciona adiante pra evitar riscos, porque tinha um homem armado ali. Obedecer ali a polícia. Ver que vai ter um, né, um isolamento da área. Então você, onde é que você, o melhor lugar pra ficar, espertezas e coisas. E o que eu preciso falar agora? Qual o tom que eu vou dar nessa cobertura? Porque eu via repórteres, aí já tinham vários repórteres de repente do meu lado e uns gritavam Tá horrível! Meu Deus do céu! Um momento muito tenso! E eu resolvi fazer uma narração. Ali você entende qual o seu estilo, né? Fazendo. Então eu fiz uma narração, mas um momento muito tenso. Nesse momento, a refém está sendo levada pelo bandido até o início, à frente do ônibus, ainda com a arma na cabeça. Eu resolvi fazer uma descrição mais light, digamos assim. Que não jogasse tanta energia pra quem tava ouvindo. É, mas cada um tem um estilo, né? Não tô ali criticando o trabalho da colega, mas ali você vai aprendendo qual é o seu estilo, vai descobrindo, fazendo. O que pra você soa melhor, né? E eu vi que você foi até subornada nesse dia, né? Minha avó me ligou. Minha avó começou a me ouvir no rádio, toda a minha família, né? Imagina, eles me ouvindo, né? Eu começando a carreira ali, né? E aí a minha avó me ligou e falou, minha filha, quanto você ganha na rádio? Eu falei, ah, eu ganho, sei lá, não me lembro mais, mas ganho pouco, ganho, sei lá, eu te dou o dobro pra você sair daí. Eu te dou o dobro, minha avó querendo que eu saísse de lá. Você, tadinha. É, não tava acostumada, né? Não tava acostumada. Mas depois, coitada, nossa senhora, tá com 100 anos, viva. Que maravilhosa. Me acompanha até o longe, essa já... Beijo pra ela. Já cansou de me pedir pra sair de algum lugar. Não existe. Agora, então, você deve ter vivido várias situações extremas, né? Sim. Tem alguma situação extrema que se transformou numa situação cômica depois? Situação extrema? Ah, tem várias. Deixa eu pensar aqui. Situação extrema que se transformou em cômica depois. Deve ter vários perrengues, né? Ah, assim, tiroteios, ficar embaixo do carro, né? Ficar embaixo do carro e na hora de sair o sutiã fica preso no cano de descarga e você fica nessa situação e pede ajuda pro bombeiro. Mentira! Prendeu aqui, né? É, já teve... Deixa eu lembrar aqui. Nossa, essa eu me lembrei. Ah, matéria na praia. Procurando alguém... Tá procurando alguém que se afogou. Aí você tá lá na beira, não quer se molhar e aí o cinegrafista manda você ficar de costas pra gravar, pra entrar ao vivo e vem uma onda. Toma um cachote. É um cachote. Você sai com a calça inteira molhada. Eu nunca vi um vídeo desse seu. Vou até procurar agora. Ou o seu... Você se protege. Não, eu me protejo. Eu procuro o cinegrafista e falo pra ele, não, apague esse vídeo. Mentira, não. Eu não sei. De repente até tem, eu não sei. Eu já vi erro de uma galera. Eu não vou procurar. Eu acho que no passado eu não tinha YouTube. É verdade. Eu já tô numa outra geração. É isso. E a gente, em algum momento da sua carreira, te marcou no sentido de você entender assim, cara, eu dei certo como jornalista. Não acho assim, não penso assim, sabe? Engraçado. Eu acho que eu tenho assim, uma bela carreira pela frente. Eu sou uma pessoa que pensa pra frente. claro que eu não que eu não não acho ruim o que eu fiz até agora, né? Eu tenho orgulho de tudo que até agora aconteceu comigo. Mas eu eu sempre acho que terei um futuro, sabe? Eu sempre penso em novos projetos, tô sempre em movimento. Engraçado. Assim, eu acho que esse pensamento, quando a gente para e pensa assim, nossa, minha carreira foi demais. Não, isso estagna, gente. Eu não penso que minha carreira foi demais. Eu penso que minha carreira continuará e será demais. Alguma coisa a mais virá. Mas você tem que continuar fazendo pra isso, né? Ah, sim, né? A gente rala, né? Jornalista é um ser que rala. Agora, maior desafio pra você da carreira até hoje? Em reportagens? É. Ah, a gente vive muitos desafios. É uma carreira com muitos desafios. Eu apresentando o jornal, você pensa assim, ah, ela já faz a apresentação há 10 anos, eu vou fazer 10 anos no RJ. Parece que é uma rotina, mas não é. Cada dia é um desafio diferente. Assim, eu sou uma pessoa que tem um histórico na TV Globo de ter ido apresentar outros jornais por surpresa. Por exemplo, num fim de semana eu tava de folga e aí houve, era pandemia e a Maju pegou Covid e estavam esperando o resultado do teste dela. A Poliana tava fazendo uma reportagem fora ou de férias, eu já não lembro mais. Então, eram as duas apresentadoras do jornal. E as outras que costumavam fazer as folgas delas, tavam uma de férias, assim, isso nunca aconteceu, sabe? Isso é uma conjunção que não acontece normalmente, porque a Globo sempre tem um bairro, Mercúrio tava retrógrado, Mercúrio retrógrado, sei lá, foi, que aí me ligam e falam assim, Mariana, você vai fazer o Fantástico, você vai apresentar o Fantástico. Eu falei, com quem? Você. Falei, mas eu nunca nem fiz, você vai fazer. Aí, aquela correria e eu me vi apresentando o Fantástico, assim, aí entrou a música, ah, e tô eu lá, boa noite. Cara, aquilo foi um desafio, eu não fiz, não fiz nada, vai lá, tudo bem, eu sou uma representadora já experiente, mas assim, isso é um desafio, vai, o Fantástico. É um mega desafio, gente. É outra linguagem, é diferente do jornal. É, é uma outra linguagem, é uma outra linguagem, eu tô com outra roupa, chiquérrima, entendeu? Ali no jornal, a gente tá arrumada, mas nem peronomútil, né, assim, uma coisa, mas agora não, eu tava ali no Fantástico, roupa de couro, sapato alto, cabelos esvoaçantes, falei, que era tudo fantástico. Porque até você, você tava falando disso, descobrir quem é você enquanto jornalista, qual o seu tom, é descobrir quem é você também no Fantástico, agora é descobrir quem é você no Fantástico, é outra coisa. No JN, é um outro estilo, eu faço o JN, assim, já há algum tempo, né, os finais de semana, às vezes, dias de semana, quando alguém falta também, já me botaram, Mariana, vai fazer com boner hoje, é uma emoção, gente, é uma emoção grande, né? Cara, como é que é ser, porque é uma maratona de atleta, a vida de vocês, né? É, tem que ter energia, atleta eu acho que é pior, a nossa, a gente não tem que correr tanto, nem pular, nem escalar, mas tem uma disciplina. você tem razão, é uma maratona de atleta. É atleta. Então é disciplina de horário, Deadline, é o famoso Deadline, você tem horário pra tudo, tem que entregar a chamada na hora certa, tem que entregar, tem que estar no jornal, subir pro estúdio na hora certa, arrumar na hora certa, é tudo meio diante do relógio. Como é que é pra você? Te cansa? Você gosta? Como é que é? Eu adoro, 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 eu gosto dessa vida agitada, sou uma pessoa, sou ariana, com muita energia, acho que eu sou ares com ascendente, sagitário, lua em ares, é uma coisa assim, tudo fogo, sou um pouco insuportável, na verdade. Você se acha um pouco insuportável de vez em quando? Meu marido hoje em dia fala pra mim assim, Mariana, se acalma um pouco, respira, se acalma, porque eu acordo com muita energia, não é que eu acorde bem humoradíssima, eu acordo com energia, assim, você é difícil me ver falando, tô cansada. Eu sou assim também, mas eu falo que eu sou o Golden Retriever, eu acordo igual o Golden Retriever, eu quero passear. Quer passear? Me bota na mão que você passear. Vai, vai passear. Você eu sei, é isso mesmo. É. A gente percebeu que tiveram algumas situações que você, flamenguista assumidíssima, usou as cores do Flamengo no jornal. em situações de comemoração. Sim. Como é que isso repercute na rua, com o flamenguista e com os outros times, os torcedores, né, dos outros times? Então, eu nunca escondi, eu perguntei pro meu chefe, anos atrás, eu perguntei, como repórter ainda, nem era apresentadora, se eu podia usar vermelho e preto num dia que o Flamengo ganhou, isso era repórter. E ele falou, pode, você não cobre esporte, né, você não é uma repórter esportiva, porque antigamente eles pediam pros repórteres do esporte não falarem, hoje em dia eu acho até que o Eric falou já, que o Eric Faria falou que é Flamengo, acho que eles... Eu apresentava um programa de esporte na Bandeirantes e tinha um outro apresentador que era São Paulino roxo e até hoje que ele continua no esporte, ele diz que ele é Bahia. Eu falei pra ele, caralho, e ele falava que ele é Bahia e torcia. Tá vendo? É. Acabou isso. Acabou isso, eu acho que acabou, não sei, não sei, eu não sou do esporte, eu não sei como é que eles estão lidando, hoje em dia eu acho que afrouxou um pouco. No meu caso, então eu pude. E aí, eu virei apresentadora e todo mundo sabe que eu sou flamenguista, eu nunca escondi de ninguém, eu vou aos estádios, eu gosto, entendeu? Eu acompanho mesmo, eu gosto de futebol, jogo mal, mas acompanho. E aí, quer dizer, meu filho diz que eu jogo muito mal, eu digo que eu jogo mal. Mas você curte jogar? Eu curto jogar, bato uma bola com meu filho, mas ele fala que eu jogo muito mal. Já ficou com sangue preso na unha? Meu filho já perdeu a unha do dedão. Tá crescendo bem, boa educação. Eu já fiquei uma vez também. Cara, eu parei de jogar futebol lá em casa, agora eu boto ele pra jogar. Faz isso. Não é? Eu fiquei com as duas unhas, uma ameaçando cair. É horrível. E sangue preso. É horrível. A bola é pesada demais. A bola é pesada, nossos pés são delicados. É. Mas ele tá crescendo bem, faz parte da vida, querer perder a ponta do dedo, isso aí é normalíssimo. Ele perdeu a parte da unha, foi bem aflitivo. Mas fala pra gente, como é que isso repercute nas ruas? Então, nas ruas o pessoal me... Nossa, é uma farra, né? É uma farra. nas redes sociais, às vezes, alguns torcedores de outros times reclamam, falam, olha aqui, e o Fluminense ganhou e você nem pra botar o Grenard. Não sei o que, cadê? Hoje você tá meio pro lado de lá. Olha aí, olha aí. tricolou. Aí, tricolores. Ó, por acaso. Sejam felizes hoje. Não é? Não, é muito... Eles gostam, a repercussão é muito boa. Adoram, adoram, adoram. Sempre flamenguistas, sempre brincadeiras e tudo mais. Aliás, eu falei fora do ar, vou falar agora, mandar um beijo para os meus amigos, curtir a galera do Xochó, que fez aquela farra com você na Praça das Pizzas, lá em Lima, né? Em Lima, foi divertido. Foi divertido. Foi bom. Resultado, melhor ainda, né? E por causa do Flamengo, como torcedora, você já viveu alguma experiência engraçada em estádio, na torcida? Já, menina, já. Outro dia, foi há pouco tempo, assim, eu fui a um jogo e aí na entrada, eu vou sempre meio disfarçada. Não é disfarçada, eu boto peruca, nem nada disso, mas aquela entrada, quando eu estou indo, não estou indo de cadeira com o meu filho, porque o meu filho eu prefiro num lugar mais... Mas quando eu vou de arquibancada, assim, por exemplo, tem que ir meio disfarçada, sabe? Bota um boné, entra olhando para baixo, Mas você tem chance de não saberem quem você é, cara? Não, mas assim, na correria ali na entrada do estádio, ninguém fica olhando para ninguém, todo mundo querendo entrar, o objetivo é outro, não estou ali buscando alguém famoso, né? Eles estão querendo entrar. E eu também, então eu vou, peço para a minha amiga, ou quem estiver comigo, eu vou segurando no ombro, eu vou olhando meio para baixo, assim, andando rápido. Mas aí me reconheceram, e eu fui jogada para cima, assim, mas eu fui jogada para cima muito alto, cara. Eu fiquei com medo de cair, era na rampa, eu fiquei, uau, uau, jogando para cima, a galera é grande, buf, 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 isso meu marido nem sabe. Ele não estava, mas eu estou, foi tudo bem, eu não caía, fiquei viva, tudo com o maior respeito. Mas você vai, bateria? Ah, não, nunca, não, bateria, no estádio? Não, não, nunca, eu fiquei perto já, mas nunca me embranhei ali na bateria, não. Fico mais na quimacada, mais no anel aqui, mais para cá, passou ali a raça, fico mais para cá. Aquela parte família. É, aquela parte família. Sou a mãe de família, né? Ah, certo. Essa parte de ficar na torcida organizada já passou, já foi. E carnaval, vamos falar de carnaval? Não, falou de altura, a gente lembra logo o quê? É do Carvalhão, né? Carvalhão, uma coisa que eu tenho medo. Eu tenho medo? Eu tenho medo eu, de altura, muito, coisa assim, muito alta, eu não gosto tanto, eu vou, encaro, tantas matérias que eu já fiz, voei de Globocop cinco anos fazendo reportagem, então assim, não é esse, mas o Carvalhão me dá uma certa aflição, porque ele balança, ele tem uma roldana, aqui, aí a gente foi fazer uma entrada ao vivo, é isso? Você tá lembrando? Eu fui fazer uma entrada ao vivo no Carnaval, eu era repórter da arquibancada, a gente quis fazer uma coisa diferente, meu cinegrafista, o Sérgio Leite, ele falou, vamos subir no Carvalhão, tá liberado, esse é o Carvalhão mais alto de todos. Falei, vamos e tal, mas é aquele chão furadinho, sabe? O piso é de grade. É tudo grade, é uma grade. É grade vazada aqui assim, e o cara foi subindo, o cara se empolgou, o cara foi até o talo do Carvalhão. Foi o máximo do Carvalhão. Eu vi aquela roldaninha aqui, e meu cinegrafista já, olha aí, Mariana, o ritmo do samba, eu me lembro que eu entrei no ar agarrado, em todas as possibilidades, o microfone meio assim, alguém estava amarrado, estava tudo certo, não tinha risco, mas eu fiquei com aflição, falei para ele que eu nunca mais ia subir no Carvalhão, então significa o quê? Quando me chamarem para ser destaque de uma escola de samba, terei que vir no chão, ou terei que vir no andar da frente, viu? Não vem no topo do carro, não vem no topo do carro. Já fica a dica. Eu sempre trabalhando, nunca vou ser destaque de escola nenhuma. Agora, Carnaval, porque a gente estava falando dessa maratona de atleta para o jornal, Carnaval é muita energia, é muita informação, é muito detalhe. Muito barulho. Tem alguma preparação especial que você faz para o Carnaval? Sim, porque eu te falei, a gente está com fone, a gente tem que ouvir o retorno, né? O retorno que digo, é a apresentadora te chamar. Vamos agora à pista com a Mariana, você tem que ouvir, porque eu não sei como é que você vai entrar no ar, você tem que ouvir. Então, você tem que estar atento aqui, e aqui, você tem que confiar no microfone. Você já experimentou tampar seu ouvido? Se você tampar seu ouvido, você fala mais alto. É. Você não está se ouvindo, né? Então, assim, a fonoaudióloga da Globo, ela faz um trabalho para a gente confiar no microfone. Ou seja, você vai estar com o ouvido tampado pelo fone, que isola o áudio, você tem que ouvir o que está acontecendo ali no ar, então não grita, acredita, mas aí em volta tem o quê? Bateria, você está dentro da bateria. Como é que você faz? É um equilíbrio, senão você não fala mais, no final da noite está sem voz. É um mega desafio. Treino de piloto de avião. Não, e agora que você está fazendo a cobertura narrativa completa, imagino que energeticamente é um desgaste. É, a gente fez muito para a Série A, né? Eu e o Escobar, a gente fazia uma dupla para a Série Ouro hoje em dia. E aí, agora o Escobar está no especial, e eu fiquei fazendo a apresentação só, fiz o multishow, nas campeãs. E é uma maratona, porque começa e vai dias sem dormir direito. Como é que é esse preparativo? O que tem de preparação? O que você faz? minha preparação é, eu cuido da voz, eu cuido da voz, eu fico usando um vaporizador com soro, o tempo inteiro. Soro, eu acho que isso me hidrata. Aquele portátilzinho. Aquele portátil, eu fico usando aquele vaporizador o tempo todo. Até me perguntaram assim, você fuma? Eu falei, não, eu não fumo, eu fumei bastante quando eu era mais nova e burra, eu fumei. Mas hoje em dia, já parei de fumar uns 10 anos. O Lucinho criou um bordão aqui, que é ponte para o cancelamento, é isso. Quando ela era mais nova e burra, ela fumava. Entendeu? É isso. No caso, eu, Mariana, era mais nova e burra no momento que eu fumava. Mas aí, obviamente, bateu logo uma inteligência minha, eu parei de fumar. Acho que uns 15 anos que eu não fumo, estou calculando pela idade do meu filho. Mas enfim, eu uso e faço essa preparação para a voz, que é evitar a bebida gelada, são umas coisas que dizem que não funciona nada, que você tem que parar de falar mesmo, mas eu faço isso. E fisicamente, não faço nada diferente, porque eu faço ginástica, então já tenho algum fôlego. Eu nunca fiquei exausta, assim, fisicamente, mesmo andando, sapuca inteira, ir de volta, ir de volta, na pista, eu não aguento as quatro noites bem. Legal. E depois, dorme no dia seguinte, o dia inteiro? Aí eu chego em casa e durmo, é, chego em casa 8h30, 9h da manhã, tomo um banho, tiro essa maquiagem, não sei o que, se meu filho estiver no Rio, que eu peço para o pai levar ele para viajar. Mas se ele está no Rio, eu dou uma lua nele, aí ele quer brincar comigo, eu digo que não dá, e vou dormir. É isso. Uma das preparações é justamente arrumar uma boa viagem para o filho, para você poder aguentar tudo isso. É melhor chegar em casa e poder dormir já de cara, né? Mas aí, às vezes eu brinco com ele, às vezes não, depende. Primeiro, tomar um banho, tomar um banho é fundamental. Aí você fecha o quarto e dorme, até 3h da tarde, que é a hora que você tem que voltar para lá. Mas a sua relação com o carnaval, ela vem de antes do jornalismo, né? Como é que é isso? Você, como carioca, a sua relação com o carnaval. É, então, começou, eu tenho minha madrinha, eu chamo ela de madrinha, ela não é minha madrinha de batismo, porque a minha madrinha de batismo é americana, foi morar fora, então eu não tive pouco contato. A minha madrinha, que é, enfim, de instituir como madrinha, é a Tani, e ela é louca pelo carnaval, ela vive nas rodas de samba, ela toca em baterias, e ela, e a filha dela é minha melhor amiga, a Olivia. Então, a Olivia me levou para essa época aí, a gente devia ter, sei lá, 6 anos, 7 anos a primeira vez. Caramba, pequenininha. Eu já não lembro, eu tenho que perguntar para a Tia Tani qual foi o primeiro ano que a gente foi, mas eu acho que é 6, 7. E ela levou a gente para lá, para ver o desfile, a gente ficou pouco, depois a gente estava dormindo no chão da Frisa já, mas foi muito marcante aquilo, acho que o primeiro contato com o carnaval de Sapucaí foi esse, e eu nunca mais esqueci, e nunca mais quis deixar de ir. É claro que eu não tinha essa, eu não tinha como mandar nisso, a Tia Tani me leva de novo, mas assim, eu queria sempre ir, então cada ano sobrava ingresso, ela me levava, levava eu e a Olivia, aí começamos a desfilar, podemos desfilar, então começamos a desfilar, desfilamos em várias escolas, e eu desfilei muito. Aí depois comecei a trabalhar, tive que parar. Agora, tem dois carnavais no Rio, que é o Sapucaí e o carnaval de rua. Sim. Você curte o carnaval de rua também? Nossa, fui muito para o bloco. Se fantasiava e tudo mais, tudo isso? Eu sou um bloco daqueles de acordar às 5 e meia da manhã, para preparar tudo às 6, para ir lá para Santa Tereza. Fazia fantasia, para o Saara comprava... Tudo. Comprava os incrementos. Para o Saara eu vou até hoje. É, minha amor. Vou até hoje, eu adoro ir lá, adoro. Meu melhor momento para mim, pré-carnaval, só ir para a Saara. A gente gostou um meme do Saara esses dias, que fala o seguinte, coisas que eu descubro que eu estou precisando quando eu chego no Saara. Aí tem assim, faca para cortar peru de Natal, sem não sei o quê. É cortador de unha de tamanduá. Caixa de som de LED, a prova d'água. Aí tem assim, é carregado. Aí tem coisas que eu descubro que eu não precisava, aí a lista de novo. Muito bom. Você volta com um banho de coisa. É verdade, eu sou essa pessoa. Mas assim, adoro ir no pré-carnaval lá. Porque quando eu apresento o RJ no carnaval, a gente faz aquela ancoragem, como a gente chama. Eu saio do estúdio, eu fico na cidade do samba. Então, eu vou com umas fantasias. Eles foram me autorizando, cada ano eu estou mais emperequetada de roupa. E aí eu, minha mãe que me ajuda, o pessoal da moda da Globo aprova, mas eu, a minha mãe que faz junto comigo, assim, ela é super habilidosa, ela faz umas cabeças com plumas. Eu entro no ar assim, cada dia com a cor da escola que eu estou fazendo entrevista. Aí eu vou lá na Saara e compro pedrarias de plumas e não sei mais o que. Adoro, adoro. Agora, mas você veio então meio que rompendo barreiras. Até isso. Ah, sim. Começou a colocar a cor do time no jornal e aí vai abrindo esse espaço. Você veio que abrindo esse espaço. Você é assim na vida sempre? Não. A minha irmã mais velha fez isso por mim lá em casa, né? Porque a mais velha é que vai abrindo barreiras. Eu abri algumas, mas assim, eu acho que no trabalho eu sempre tive esse estilo carioca mesmo. Que no início não era o ideal. É, porque o jornalismo principalmente era muito formal. Muito formal. Não era o ideal. Eu recebia algumas críticas, entendeu? Você é bem coloquial, né? Mas eu não conseguia me adequar ali. Mas eu me dei bem, porque não sei cargas da água. O que aconteceu? Que agora todo mundo está querendo falar coloquial, todo mundo pode falar perrengue no ar. Ah, isso é um perrengue para o morador. Quando eu ouço perrengue, até hoje eu falo, meu Deus, que isso? Né? Perrengue. Mas assim, é ótimo. É ótimo. A gente está se comunicando, a gente não está ali. O que é isso? Quem sou eu? O que é isso? E falando em perrengue, qual foi o maior perrengue de carnaval? Aí pode ser como folião, como jornalista. Tem uma história muito boa, assim, quer dizer, terminou de uma forma engraçada. Vou resumir, eu fiz muitos anos a arquibancada, né? Popular. Que é o lugar que eu mais amo de ficar, porque é onde reúne as maiores figuras do carnaval que estão ali naquela arquibancada popular. Sempre rende. Aquela loucura. É maravilhoso. E aí, ano após ano, as pessoas já me conheciam ali, porque todo mundo vai, mais ou menos, o mesmo grupo vai pra ali, sempre tem. E eles já levavam comidas pra mim. Diziam assim, olha, Mariana, tem sempre aquele flash clássico do começando aqui a cobertura e a Dona Maria trouxe já tudo pronto de casa pra aguentar até o final, né, Dona Maria? Assim, ah, vamos mostrar o que ela trouxe pra comer. Minha família está toda aí, vamos lá. Ela abre uma bolsa e o primeiro tupperware é carne assada. tem aqui uma bacalhoada, aqui tem linguiçinha mineira, sei lá o quê. E vai mostrando, e é super curioso, porque ela vai tirando, sei lá, o farnel daquela bolsa. E aí, chegou no final e eu mostrando, e ela falou assim, Mariana, minha querida, e pra você, eu trouxe isso aqui. Aí eu falei, o que que é, Dona Maria? Ela falou, esse provolone. Eu adoro provolone. Eu falei, delícia. Aí abri a tampa. Quando eu abro a tampa, estava tão quente, o provolone meio que derreteu, ele estava deslizando. Ele estava, sabe, eu não conseguia nem pegar, porque estava aquela coisa assim, uma gordura assim, eu não conseguia. Aí eu falei, ô Dona Maria, então, que delícia. Glenda, Luiz Roberto, era Glenda, Luiz Roberto apresentando. Glenda, Luiz Roberto, eu vou aqui. Dona Maria trouxe pra mim, agora é com vocês. E não comi no ar, eu comi depois. Um palito e consegui pegar. Aí, no Twitter, eu não estava acompanhando, nas redes sociais, a gente não tem nem tempo de ficar olhando as redes sociais, estamos ali naquela bagunça. Mas, estava lá, Mariana Gross não quis comer a comida que ela levou. Ai, cara. Ela não quis comer. Por que as pessoas são assim, meu Deus? É, mas enfim, com o negócio se virou um comentário geral. E eu não estou nem sabendo. Aí, meu chefe, veio no meu ponto, falou, olha só, Mariana, evita flash com comida, porque, não quis me contar pra não me desestabilizar, entendeu? Porque é uma bobagem. É, isso que estava rolando. Mas, olha, evita flash com comida, já fez um, agora vai pra outros temas, porque, e tal. Eu falei, tá bom. Aí, falei pro meu cinegrafista, ó, Sérgio Leite, não vamos fazer flash com comida, que eles não querem mais. Ah, tá bom. Aí, toda vez eu perguntava, chegou o último flash da noite, era beija-flor, era uma torcida da beija-flor, beija-flor desfilando, e eu perguntei pro cara antes, falei, olha só, é seu aniversário, né? É isso? Ele é, e é engraçado porque ele trouxe, o cunhado com cunhado, com cunhado, eram umas coisas muito engraçadas. Eu falei, então você vai apresentar a sua família inteira, não tem nenhum bolo, brigadeiro, nada. O cara, não, não, já acabou, a gente, pô, festejou, quando a gente chegou, agora 7 da manhã, não tem mais nada. Falei, Entrei no ar com ele, no final do flash dele, ele vira e fala, e Mariana, guardei um pedaço aqui, tirou do bolso, um pedaço do bolo, embalado no alumínio, assim, tava quente até o bolo, aí eu olhei, meu cinegrafista não aguentou, começou a rir, a câmera fazia assim, ele começou a rir, né? E aí eu olhei, falou, que beleza, Ricardo, que delícia, olha aí, o bolo só pra mim, aí meu chefe, come, come, agora, come, come no ar, aí eu, assim, nossa, e aí, o ar, ele come todo, 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 não devolve, come, eu, assim, eu respondia pra ele, eu falei assim, tá uma delícia, mas assim, é ruim você comer no ar, né? É complicado, tem que falar, tem que falar, seu dente, aí eu falei, tal, que delícia, não sei o que, não sei o que, foi essa a história, ele falar no meu ponto, come, agora come, mas foi surpreendente, tava gostoso o bolo mesmo? não tava gostoso, desculpa, Ricardo, não tava gostoso, tava estranho, uma maçaroca, não entendi direito, o que que era o recheio, o que que era, você guardou, obrigado, não tava saboroso, a intenção, a intenção, a intenção foi maravilhosa, é o melhor bolo, que é o bolo de criança, emborulhado no papel alumínio, tem que tá gostoso, Ricardo, não dá um bolo desse, tava no bolso, devia estar no bolso, coitado, há seis horas, não há bolo que existe uma coisa dessa, mas tava bom, Ricardo, agradeço, inesquecível esse bolo, Ricardo, saúde, inesquecível, inesquecível, mas Mari, a gente já falou do Antônio, que é o seu filho, eu queria saber se a maternidade, que a gente sabe que é muito transformadora, sim, né, já tem o clássico, quando nasce um filho, nasce uma mãe, se ela mudou alguma coisa, na sua relação com a cidade, assim, isso você já falou da Pedra do Arcoador, que é um lugar, que você descobriu, Tanto pro bem, quanto pro mal, assim, no sentido de, você que, é isso, meu trabalho ficou ainda mais encantador pra mim, no sentido de ajudar a cidade a ser uma cidade melhor, mais interessante, porque eu quero meu filho morando aqui, ele é um super carioca, meu filho, é um carioquinha? Ele é um, poxa, um super carioca, praiano, ama futebol, flamenguista, adora samba, samba desde, sei lá, que bebê, adora, a minha barriga já sambava, fez cobertura comigo, né, ele é super carioca, Antônio, e fala marrento, feito um carioca mesmo, assim, marrento, é marrento, mãe, e fala com todo mundo, e adora programas ao ar livre, quer sair, quer passear, quer conhecer, quer explorar, ele é um super carioca, então, eu acho que muda essa relação com a cidade, no sentido de querer que ela seja uma cidade melhor, né, de querer buscar esses temas, e fazer com que eles avancem, é, e muda também na, ah, nossa programação muda inteira, né, eu não ia a vários lugares há muito tempo, eu não ia ao Pão de Açúcar há um tempão, levei ele lá no bondinho, entendeu, muda a programação, você quer mostrar a sua cidade dele pra ele, então você volta pra lugares que você foi quando criança, você explora outros, como ali, as caminhas da pedra do Salvador, a gente vai em poucos lugares, a gente vai em poucos lugares do Rio de Janeiro, vai, a Floresta da Tijuca, levei ele outro dia, e a gente vai explorando, você falou de Jardim Botânico, e ele explorador, e cara, ele ia mais explorar as trilhas das cachoeiras, é, exato, e tem tanta coisa pra gente fazer, eu acho que até a nossa percepção, daqueles mesmos lugares, muda, porque vem um olhar, é, tem razão, inocente, né, e um olhar novo, pra aquilo que a gente, a gente já tá batendo muito tempo, é um frescor, que a gente ganha com isso, verdade, toda razão, totalmente, isso é muito, assim, isso pra mim, me marca muito, porque o meu filho é muito parecido com o seu, é a mesma idade, ama futebol, e é um carioca que fala, né, Marrento, 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 é, é o nome dele? Benício, Benício, eu falo que ele é muito mais carioca do que eu até, e tem essas mesmas características, e eu, particularmente, acho que você também tem um relacionamento tóxico com o Rio, eu sempre falo isso aqui, é, que é o seguinte, aquela, aquela cidadã que sabe de todos os problemas, mas ninguém fala mal da minha cidade, ah, sim, totalmente, da família, normalmente a gente trata a família assim, você reclama da, ai, nossa, minha irmã tá muito chata, aí vem uma amiga falar, nossa, sua irmã é muito chata, não, eu não acho, não, você que tá falando, irmã é minha irmã, quem pode falar da minha irmã sou eu, sou eu, é bem isso, o Rio é um pouco assim também comigo, eu defendo muito, defendo muito, não admito, eu sei que há problemas, mas quando vem um grupo que não é daqui, falando daqui, ah, não, não aguento, não dá, não resisto, e aí a gente queria te perguntar, umas curiosidades, tá, eu vou te dar o tema, e aí você pode contar uma curiosidade qualquer sobre ele, tá, da sua vida pessoal, assim, se você tem alguma superstição, se você teve alguma influência, se tem algum lazer específico que você não abre mão, da minha vida pessoal, se eu tenho alguma superstição, eu tenho, eu tenho uma palavra que eu não gosto de falar, e eu não vou falar, a gente bota nos comentários, tem uma palavra que eu não gosto de falar, que é uma palavra que muita gente não gosta de falar, eu peguei essa superstição, eu não sei como, acho que foi, não sei se foi do Milton, eu peguei de alguém essa superstição, algum tempo, e eu não falo essa palavra, e outro dia tinha, essa palavra pra eu ler lá, numa nota do jornal, lá do RJ, eu falei, não, vamos mudar pra outra opção, porque eu fiquei com isso, é que eu não falo, eu falo, às vezes sai, mas aí outro dia, peguei meu filho falando, falei, não, fala isso, não é bom, fala isso, tem que evitar, isso eu tenho, é uma superstição boba, que surgiu agora há pouco, não sei o que aconteceu, a gente cria umas coisas assim, eu tenho isso também, com algumas palavras, eu tenho só com essa, mas pra mim é uma questão de energia, é uma questão de energia, e aí eu não falo aquilo que eu não quero atrair, que eu não quero na minha vida, que eu não quero por pé, mas daqui a pouco passa, daqui a pouco passa, aí eu fico com meu filho, quando ele fala algumas coisas assim, eu vou atrapalhar, daqui a pouco passa, é, carnaval, curiosidade sobre o carnaval, é, curiosidade sobre o carnaval, fantasia favorita, a melhor, a forma que você mais gosta de curtir o carnaval, a forma que eu mais gosto de curtir o carnaval, é trabalhando, você realmente gosta, eu trabalho há 25 anos, no carnaval, vou fazer 25, essa frase é ótima, a forma que eu mais gosto de curtir o carnaval, é trabalhando, mas o trabalho no carnaval é maravilhoso, é cansativo, é, é, enfim, é uma responsabilidade, mas é maravilhoso trabalhar no carnaval, eu sou fulhão nato, acreditem se quiserem, eu sou fulhão nato do carnaval de rua, nossa, pra mim é, ter que trabalhar no carnaval, é porque eu não sou jornalista, de repente, eu iria gostar, mas eu sou fulhão, brabíssimo, eu adoro trabalhar ali na Sapucaí, adoro, adoro fazer aquilo, adoro, é, eu acho que, eu trabalhei em, não na Sapucaí, mas eu já cobri evento de micareta, ah, né, que é o carnaval fora de época, e adorava fazer reportagem de, porque era isso, fazia, mas me divertia muito, e tinha acesso a coisas, desde em cima do trio, até o bastidor, a galera que tava lá embaixo na pipoca, então isso era muito legal, é, e é muita coisa engraçada acontecendo, né, não, você vê os bastidores, sabe, você vê a feitura daquilo tudo, você vai na, aquela paixão, tem uma paixão que as pessoas não fazem ideia, você vê aquela fábrica, você vê, cada detalhe, o trabalho que dá, e a ideia de onde surgiu, você poder participar desse processo, cara, é muito maneiro, é muito, nossa, aí você vê na Sapucaí, eu não esqueço, o Paulo Barros, ele, ele, começando ali no grupo especial, e eu fui visitar, eu mal conheci o Paulo, aí eu cheguei, carnavalesco, né, eu cheguei, era o barracão da Unidas da Tijuca, ele falou assim, Mariana, quero te mostrar os carros, vem cá, vem cá, vem cá, ele todo empolgado, eu olhei, era um carro que era assim, um andaime, um andaime, uma torre de andaimes, eu falei, nossa, cara, faltou uma semana, o cara, que carro é esse, né, que andaime, eu falei, ô, Paulo, você vai cobrir isso aí, com os brilhos, o que você vai fazer? Ele falou, não, eu vou botar só um tecido por cima, eu falei, nossa, né, fiquei sem graça de falar, e quando eu chego na Sapucaí, é aquele carro do DNA, ele botou aquelas pessoas, fazendo uma coreografia, dançando naquela torre, aquilo me arrepiou, ficou incrível, né, ver essa mágica, ver essa mágica, acontecer, aquilo, aquilo eu choro, eu não aguento não, eu choro, e aí juntando, você falou numa entrevista, que você deu um amuleto, um olho grego, para o Paulo, ah sim, dei um amuleto para o Paulo, isso virou uma superstição dele, virou, aí ele me cobrou, porque ano passado, o que aconteceu? Eu esqueci de levar, aí que eu fiz, eu botei uma moeda, dentro do bolso dele, entendeu? Porque eu esqueci de levar, todo ano eu dou, ou uma pulseira, com olho grego, ou um colar, porque uma vez explodiu, né, o colar, a primeira vez, por isso virou uma superstição, exatamente, eu sempre dou uma pulseira, um colar, não sei o que, aí eu falei para ele, Paulo, usa um repetido também, né cara? Não estourou, não dá, pelo amor de Deus, botou no que vem de novo, pelo amor de Deus, mas aí você tem alguma coisa assim também, um amuleto? Ah, eu tenho medalhinhas, eu sou católica, não sou assim, ortodoxa, não é uma pessoa que frequenta, não tenho tempo de frequentar a igreja e tal, mas eu gosto, eu tenho minha santa em casa, e eu ando com umas medalhinhas na carteira, e ando também com uma coisa muito engraçada, o Zeca Pagodinho é meu amigo, Ah, então você faz essa ponte para a gente, o que é o nosso uso, então, o Zeca, ele é meu amigo, eu queria botar uma foto dele aqui, é, o Zeca é uma figura, e ele, um dia, eu lá em Xerém, e ele, a gente foi dar uma volta daquela, aquele quadriciclo, o quadriciclo dele, e aí ele parou na porta de um vizinho, um cara, ah, Zeca, todo mundo sabe isso, que você faz isso, o seu vizinho já sabe, então eu vou contar aqui, ele parou com o quadriciclo lá de fora, e falou assim, Mariana, ele tem uma, uma, uma árvore de, gente, aquela fruta, caramba, tá marindo, tá marindeiro, tá marindeiro, tá marineiro, maravilhoso, que sai pra fora do muro, e aí essa época tá caindo os tamarindos, então eu venho aqui na calçada, eu pego, eu falei, cara, eu amo tamarindo, aí ele, então vamos pegar, aí começamos a pegar eu e ele, tal, não sei o que, ele levava pra porta da casa, e aí que ele falou, ele falou, Mariana, olha só o que você tem que fazer, tamarindo é um troço que dá sorte, eu falei, eu também achava, na casa do meu avô em Búzios, tinha tamarindeiro, e a gente pegava, eu tô ouvindo a voz do Zeca falando isso, é, um troço que dá sorte, aí pega, você come o tamarindo, e os caroços, você enrola no alumínio, e bota na carteira, e eu ando também com os tamarindos do Zeca, ele agora, encontrei com ele, ele falou, Mariana, tamarindo aqui, peguei lá, porque eu não fui pra cheirinha, ele me deu no almoço, me deu, no meio do restaurante, um saco de tamarindo, e aí eu peguei, comi logo, e botei, já vai renovando, aí já botei na bolsa do meu marido também, meu marido, nem acredito, botei na bolsa dele, botei na mochila do Antônio, porta-luva do carro, tá tudo com o caroço tamarindo, muito bom, e uma curiosidade do jornal, do trabalho, curiosidade do jornal, o que, dos bastidores, olha, eu vou dizer que a gente tem um clima tão bom no estúdio, é, é muito bom o clima no estúdio, e esse é meio caminho andado, você tem, assim, os cinegrafistas que trabalham comigo, são três, varia um pouco, mas assim, o CERN é sempre mais ou menos o mesmo, a variação é pouca, então assim, a gente virou uma família, cara, eles sabem a minha vida inteira, eles sabem quando eu tô num dia ruim, um dia bom, é, o que aconteceu, eu já entro e já, a intimidade é incrível, então, é tanta intimidade que assim, ô Mariana, você tá com um macacão hoje, onde é que a gente vai botar esse microfone? eu já vai, peraí, vem aqui comigo, vem aqui nessa linha, porque eu não quero fazer isso na frente também da câmera, que tá aberta, né, vem aqui nessa linha, já, vai, bota aí, sabe o que é? A gente tem uma, é uma relação, é, íntima mesmo, assim, de, de contar coisas, ele conta, você pergunta como é que tá a sua mulher, isso já é maravilhoso, e a minha equipe também, né, os comentaristas do jornal, a Priscila Chagas, que é uma graça de menina, sabe, com energia, tá sempre, tá sempre empenhada em fazer coisas diferentes, e o Edmilson, que é um super parceiro, é um cara super focado, é, e, bem relacionado, um cara que é legal de trabalhar, ele tem um clima bom, ele tem uma energia boa, então, assim, isso é maravilhoso, esse é um bastidor bom, porque eu não sei se isso acontece em todos os jornais, entendeu? Eu tô lá há 10 anos, então não sei, é o primeiro que eu apresento. Eu acho que não acontece nem em todos os trabalhos. Nem em todos os trabalhos, é, não acontece em todos os trabalhos, com certeza. a nossa relação no estúdio é muito boa, aí tem o pessoal da técnica, que bota o microfone, que cuida da luz, é uma zoação, quando o clima tá bom no jornal, que não tem uma tragédia rolando, a gente fica zoando no intervalo, o que é muito engraçado. E aí, assim, Maurício, a gente já falou que ele tá aqui, ele já me encheu de perguntas no WhatsApp, porque na verdade ele queria estar aqui no microfone, entendeu? Ah! Maurício hoje fechou o consultório, Maurício, Maurício Médico, fechou o consultório daqui. Cancelou a agenda. Aí, Maurício, valeu, gostei, gostei, porra. Ele perguntou aqui pra mim, o seguinte, quando tem também notícias ruins, como é que você faz pra equilibrar isso, porque você tem uma vibe muito boa, uma energia super alta astral, você tá apresentando um jornal que é mega carioca, como é que você equilibra isso com uma matéria ruim? Como às vezes, eu já trabalhei muito com jornalismo, e sei que às vezes isso de alguma forma mexe com a gente, como é que você se blinda com relação a isso? É difícil, é sempre muito doído, a gente tem que pensar, eu acho que, não sei se foi a Alice Maria que falou isso, uma grande, enfim, jornalista que deu aula de televisão pra muita gente, ela falou, a gente não é a notícia, né? Quem tá sofrendo é aquele senhor ali, que perdeu a casa, ou é aquela mãe que perdeu o filho, ou, sei lá, ou qualquer outra tragédia, isso já ajuda, porque não é você que tem que chorar nessa hora, né? Você tá ali pra informar e pra cobrar, isso já me ajuda muito, eu sempre, porque tem muitas coisas que é difícil a gente segurar, eu já chorei no ar, é difícil, às vezes vem uma emoção que você fala, é incontrolável, mas ao mesmo tempo, esse pensamento de, não aconteceu com você, Mariana, você tá aí maquiada, arrumada, dentro de um estúdio ar-condicionado, entendeu? Né? Então, bora, bora, não é você que tem que ficar no chororô, né? Então, eu tô falando eu, pessoalmente, como é que eu faço, e chegando em casa, eu sempre acendo uma vela, penso na pessoa, sempre, eu sou a rainha da vela, eu chego em casa, aí tomo um banho, e no banho eu choro, no banho eu choro, olha que coisa, porque com o filho, você não quer que ele veja você chorando, pode entrar em qualquer momento, você sabe disso. Mas sabe que é a melhor, é a melhor coisa, assim, porque aí a água parece que tá saindo de dentro, e tá pra fora, levando tudo. Já foi. É, normalmente eu faço assim, esse é um modus operandi meu, que ninguém me ensinou, é um jeito que, que eu faço, a gente sai triste às vezes, muitas vezes o jornal, né? A gente sai abalado, isso abala qualquer um, mas ali você tem que se blindar, porque você tá ali pra dar notícia, você não tá ali pra ser a notícia, você entendeu? Eu ainda defendo isso, apesar de eu já ter chorado no ar, porque houve situações que... Não tem momentos que não tem como. E aí vira essa chave assim, de quando chora, mas também de quando ri, de uma matéria. Nossa, é, outro dia eu ri, pela primeira vez eu ri. Foi? Foi uma única vez? Foi. De descontrolar de rir, foi. Qual era a matéria, você lembra? Não, mas eu vi duas vezes. Ah, viu duas vezes? Ah, uma com o Edmilson me zoando? É, mas isso não foi de uma notícia, né? Foi ele, porque era Páscoa, aí eu falei, eu não vou comprar ovo de Páscoa agora não, vou comprar, a dica, dois dias depois. Não, e aí o Edmilson... Porque aí ficava barato, aí o Edmilson só pão dura, não sei o que. Mas você é pão dura mesmo? Não, não sou. Essa do ovo, assim, meu filho não liga, então por isso eu faço isso. Compra depois, dá certo. Ele fala, mamãe, eu não sei nem que dia que é, compra quando você quiser, eu faço isso, é economia, né gente? É muita diferença. É muita diferença. de ônibus vai demorar um pouquinho pra chegar, filho. Exatamente, o coelhinho vai deixar depois, e aí tudo bem. Agora, ele me chamou de pão doura e a gente começou a rir, foi engraçado. Mas essa outra vez que eu ri, ri de uma notícia, eu nunca tinha rido assim, descontrolado. Mas eu confesso que eu ri assistindo. É, porque foi muito inusitado, eu não tava esperando aquilo, entendeu? Aquela imagem, eu não vi. A notícia era, tá? Não, conta, conta. Sabe esses balões infláveis que ficam na praia? Aham. E a pessoa tá dentro? Sei, sei, sei. Um balão se perdeu, ficou a deriva, e aí o bombeiro teve que ir resgatar, porque a pessoa que segura o balão, pô, não sabia nadar. E o engraçado é isso, como é que a pessoa que segura o balão não sabe nadar? Não sabe nadar. Dificultando a sua vida, né, cara? e a pessoa escreveu isso no texto de uma forma, assim, engraçada pra eu ler, porque nesse caso eu não tava fazendo improviso, porque entrou essa notícia em cima da hora ali. Ah, tá. Ela só me falou, ninguém se feriu, é um acidente no mar, ninguém se feriu. Ela me avisou, aí eu olhei pra câmera 3, comecei a ler aquilo, e enquanto eu lia, eu vi as imagens rodando aqui, eu comecei a rir, não deu. Não, e era bem isso, a pessoa que tava segurando, não sabe. Eu vi nessa hora, e a pessoa que tava puxando a bola, não sabia nadar, e vi as pessoas desesperadas na bola, enfim. Mas todo mundo saiu bem, então acho que não é o ideal. Mas não pegou tão mal assim. Não, não, eu acho que não, até porque... Espero que não, eu até, assim, fiquei feliz que as pessoas ficaram bem, eu já sabia que todo mundo tinha ficado bem, inclusive o puxador da bola também não se afogou inteiramente, e os bombeiros fizeram um ótimo trabalho, mas eu ri demais. Eu ri demais. Eu ri demais. Acho que foi exatamente isso. Como é que o cara... A cena deve ser cômica, a cena em si deve ser cômica. A cena é a bola e os bombeiros indo... O engraçado é a informação de que o cara que deveria estar ali para resgatar, para manusear, para controlar, Mas o cara largou a corda, foi isso? Foi isso. Foi isso mesmo. A gente podia ter ido falar lá em... A gente não tá nem em Jota, a gente pode rir. É, vocês podem rir. Eu não vou rir mais disso. Eu não vou rir. Já passou. Não acho mais nenhuma graça. Pô, como é que esse homem foi parar ali? Cara... Mas Mari, a gente tem... Quando você mente na entrevista de emprego, total. Quando você mente na entrevista de emprego. Fala em inglês, yes. Só isso? Para aí. A gente tem um quadro aqui no programa, que eu não sei se você conhece. É um jogo, que é um jogo típico de bar. Tá. Se chama Eu Nunca. Eu Nunca. Você conhece? Eu já... Não, Eu Nunca, sim, já me lembro desse jogo. que aí bebe junto e tal, você não tá bebendo. Você não tá bebendo, mas você pode botar alguma coisa no seu copo. Pode botar alguma coisa no copo. Posso, posso. A gente vai fazer... O Rafa vai tirar uma carta e aí vai vir a pergunta. Se você nunca fez, você não bebe. Se você fez, você dá um golinho. E aí, se você quiser comentar, você comenta. Se eu nunca fiz, eu não bebo. Não bebe. Tá bom. E aí, a gente tem que lembrar que tem uma galera que tá escutando e não tá assistindo, então a gente vai ter que falar bebeu, não bebeu, que a gente nunca lembra disso. É verdade. Tem que lembrar de fazer isso. Vamos lá. Embaralhado. Sara deve estar nervosa agora. Sara, não fica nervosa, Sara. Tá embaralhado, Sara. A gente não sabe o que que vem, Sara. A gente já pode cortar. O feijão pode cortar. A gente já faz logo um... Eu nunca dormi sem tomar banho. Eu tenho toque. Eu não consigo. Não, eu já dormi sem tomar banho. Não, nunca. Tipo, já chegou da sapuca aí? Não, nunca. Não, mas você nunca dormi sem tomar banho. O pé sujo da balada. Por isso, não é possível. Eu nunca dormi sem tomar banho, cara. Eu já dormi sem tomar banho. Em acampamento, já dormi no frio. Eu já em acampamento no frio, tenho que tomar aquele banho de mangueira. Eu dormi sem tomar banho. Cara, eu tenho uma amiga que ela chega da balada com o pé assim, ó. E ela dorme sem tomar banho. Não, aí não. O comentário do Maurício sobre a Lígia foi, nos últimos 20 anos, não. Ela realmente não dormiu sem tomar banho nos últimos 20 anos. Eu, se eu tô na minha casa, obviamente eu vou tomar banho num lugar. Mas assim, em acampamento, tá frio, na serra. Você olha e fala assim, quando acabou a água quente, toma banho amanhã de manhã. Não, aí até eu... Entendeu? No desespero. Ah, é horrível dormir sem tomar banho. Um acampamento na serra, entendeu? Eu já dormi. Talvez se eu fosse lavar assim, lavar em baixo do braço, lavar as partes. É, você faz aquele... Fazer o famoso banho de cheiro. Banho de cheiro, cara. Banho de cheiro. É isso. Jornalistas já dormiram sem tomar banho. Porque estão sempre fazendo matéria de aventura, de coisa. Às vezes não tem nem onde... Sabe? É uma vida nômade. A maioria deles ia dizer que sim. Vamos lá. Eu nunca caí na rua. Já, já caí na rua. Eu já até fui arrastada pelo vento. Fui levada pelo vento. A Mari também já deve ter sido. Já caí na rua várias vezes. Eu sou meio estabanada. Você é estabanada? Sou um pouco. Já caí. Outro dia caí em frente ali à farmácia na Marquês de São Vicente. Foi uma vergonha. O cara me ajudou a levantar. Mas a gente passou... Como é que a gente não te reconhece? A gente reconhece na hora. Mariana Gros está caída no chão. Ninguém filma. Eu falo, gente, tropecei aqui. Às vezes caio. Às vezes caio sim. Sarah está bem tranquila, hein? Sarah. Está de boa, hein? Sarah é a moça que veio aqui vigiar a gente para a gente não fazer nada feio nesse programa. Obrigada, Sarah. Eu nunca invadiu uma festa. Já há. E adolescente? Era a rainha disso. Adorava, ia. Poxa, nunca entrou de pé neto numa festa? E teve história engraçada disso? Teve. A gente olhava... Eu tinha uma técnica com uma amiga minha, Antônia. A gente chegava nas férias com 15 anos de idade, né? Chegava nas férias e ainda tinha o segurança com a lista. E aí a gente queria entrar... Eu ficava já por trás do segurança e ela convencendo o segurança. Eu já tinha visto dois nomes. Aí eu voltava e dizia... Nesse dia eu falei, você é a Glória. Eu só consegui ver Glória e eu, para mim... Eu entrei e ela falou, Glória, o cara... Tem três Glórias. A Glória de quê? Ela falou, Glória Maria. Se ferrou. Se ferrou. Eu já pulei o muro da Terefanta. Não entrou. Ah, não. Isso nunca fiz. É porque a Glória Maria já tinha chegado. A Glória Maria já tinha chegado. A gente tinha 15 anos. Ela falou, ela só veio para ela Glória Maria. Eu falei, cara, Glória Maria, você não vai ser nunca, cara. Glória Maria. Você viajou, pronto. Vai ficar barrada aí agora. Eu vou entrar. Faltou a expertise. É, faltou. Faltou ali, poxa. Mandava até um Glória Beleza. Era melhor. Entendeu? Glória Maria, ferrou. Vai dar. Vamos para o último. Sarah é o último. Pode respirar, está tudo bem. Eu nunca me envolvi numa briga. Cara, nunca me envolvi numa briga? Nunca. Já até contei aqui. Eu não sou de briga. Nunca me envolvi numa briga. Está aí? Isso, nunca. Que legal. Nunca me envolvi em briga física, nem debate, assim, de briga de diálogos, né? Com meu marido, a gente, às vezes, debate. A gente fala, não, não está certo. Eu acho isso. Minhas irmãs também, já briguei muito. Mas, assim, com a amiga, nunca. Eu não sou da briga. Eu não sou bélica zero. Não me envolvo em briga. Física, eu só apanhava das minhas irmãs. Eu nunca batia. Jura? É, eu era desse tipo. Eu era assim também. Eu sou assim, né? Minha irmã, pô, me puxava pelo cabelo até o chão. Mas, uma vez, eu briguei por causa dele. Ah, ciúmes. Joguei uma mulher no chão. A mulher chegou esfregando. Já contei essa história. Já contei essa história. Chegou esfregando nele, assim, e eu estava atrás. Foi a única vez na minha vida. Olha aí, hein? E a pessoa é famosa, tá? Olha. Rapaz, é. Eu sei o nome, não digo. Lúcio Mauro Filho. Nem por ciúmes. Ficou de olho no meu marido. Eu nem por ciúmes. Eu tenho ciúmes. Eu faço, eu fico tranquilona. Eu falo, é aí, vai fundo aí na coisa. Eu vou dar uma volta. Mas, nesse dia, Maria, ele estava de costas e ela chegou passando a mão. É, isso abusou. Foi muito abuso. Abusou da sua. Ele nem viu o que aconteceu. Ele nem viu. Não, briga não. Agora, tem alguma coisa que você gostaria de responder que nunca te perguntaram? Você gostaria de falar? Nossa, que pergunta difícil. essa pergunta, a gente pensou muito se fazer pra você ou não, mas a gente achou que você, como jornalista, sempre está do outro lado. É. Agora, você tem a oportunidade de dar a resposta daquilo que você nunca deu antes. Gente, não estou preparada. Sim. Eu acho que a gente vai ter que começar a mandar essa pergunta antes pra pessoa trazer a resposta. Porque eu acho que eu, eu não, eu acho que eu já respondi tudo. Eu sou muito falante. A minha vida é meio um livro aberto, assim, eu não tenho muito freio. Né, Sarah? Então, eu acho que não há nada que eu, que nunca tenha me perguntado que eu não tenha respondido. Mas vamos combinar uma coisa. Aham. Se você, daqui a dois dias, pensar, pô, podia eu ter falado daquilo, você grava uma selfie, manda pra gente? Tá bom, beleza. Eu gravo, pode deixar, vou pensar nisso. Eu podia ter aproveitado pra falar aquilo. Eu vou pensar nisso, vou pensar nisso, é uma boa pergunta. Você manda uma selfie pra gente. Pode deixar, pode deixar. A gente tem dois quadros pra fazer com você. Um é o que a gente sempre faz, e o outro é inédito. Tá. Que foi inspirado, assim, em você. Nossa. Meu Deus. E a gente vai, a gente vai começar ele hoje. Mas primeiro, a gente tem um tradicional que se chama teste de carioquice. Tá. Mas eu achei, eu achei que o Feijó, que normalmente manda umas perguntas que eu falo assim, caraca, de onde ele achou isso? Ele mandou umas perguntas muito fáceis. Eu acho, eu acho que você vai tirar nota 10. Acho que vai ser de boa. Eu acho que você vai tirar nota 10. Vamos ver. A primeira é, quais eram as estações finais quando o metrô inaugurou em 1979? Letra A. Não, tem opção. Praça 11 e Glória. Letra B, Cinelândia e São Francisco Xavier. Letra C, Central do Brasil e Botafogo. Ou letra D, Central do Brasil e Siqueira Campos. Eu acho que é letra A, não? É letra A, Eu tô achando o Feijó. Eu acho que é letra A. Ele super pegou leve com você. Ela é muito carioca. Era a hora. pera lá, isso também é 79. Eu tava nascendo, vamos devagar. Mas é que a gente acompanhou. Então, eu sabia essas, então é fácil. Eu nunca, normalmente só que ia tirar zero. Mas essa, eu acho que a gente acompanhou os outros. É verdade, o nosso crescimento. A gente viu surgindo os outros. É verdade, facilitou. Deixa eu ver o que eu tô. Não tá aqui. Não tá aqui. Ah, tá. Em qual escola Joãozinho 30 ganhou seu primeiro título como carnavalesco principal? Viradouro, não? Ou beija-flor? Não, ela não esperou nem as opções. Aí tá vendo como ela sabe? Eu tô na dúvida se foi viradouro ou beija-flor. Pô, vai lá aí, fala aí. Calma aí. Não, Joãozinho 30. Eu ia dar as opções, mas... Vai ler as opções. Eu não tô vendo a resposta. Tá, vê aí. É, beija-flor, salgueiro, viradouro ou grande rio? Eu tô na dúvida se eu sou salgueiro ou viradouro. Pera aí. É, cara do feijó. É, cara do feijó. É uma das duas, né? Salgueiro ou viradouro. Não foi beija-flor. Eu acho que foi... Vamos botar... Vamos botar... Salgueiro? Aê! Salgueiro, gente. Ó, dois de três, hein? Dois de três. Agora, será que Mariana Gros vai... Gabaritar? Gabaritar o teste de cariocês. Ah, meu Deus, não sei. Eu acho que vai, porque essa é muito fácil. Até o Maurício, que é curitibano, sabe. Eu não tô sabendo. A primeira queima de fogos no Réveillon de Copacabana aconteceu em 1971 1976. Quem promoveu? Letra A, Copacabana Palace. Letra B, Forte de Copacabana. C, Prefeitura do Rio. Ou D, Hotel Meridian. Eu acho que eu colocaria o Meridian no Copacabana Palace, né? Tem que escolher uma. Tinha a cascata do Meridian, mas eu acho que veio depois. Eu acho que foi o Copacabana Palace. Ah! Errei! Foi o Meridian. Foi o Meridian. Foi o Meridian. Foi a cascata do Meridian. É, junto com a cascata. A cascata do Meridian. Foi a primeira coisa. Foi de 1987 até 2001. Então, quem promoveu a primeira queima... Foi o Meridian, tá? Foi o Meridian. Não foi a cascata. A cascata veio depois. Veio depois. Mas ele que promoveu. Desculpe, Meridian. Que acaba faliu, né? Não existe mais. Não existe mais o Meridian. Não existe nem mais a cascata. Acabou naquele prédio. E você já passou o Réveillon em Copacabana? Já, várias vezes. Fazendo cobertura ao vivo ou não ao vivo. Várias vezes. Mas sem ser trabalhando? Sem ser trabalhando já. Duas vezes, três. Não, quando criança eu me levava sempre lá. Areia, areia. Areia. E levava o farnel da Tia Maria? Levava o farnel da Tia Maria. Levava aqueles fogos menorezinhos pra gente, sabe? Aqueles estrelinhas. A gente caiu com as estrelinhas. A gente foi várias vezes. Eu perdi a conta. Fui muito pra Praia de Copacabana. Aí depois trabalhando também. Fiz muita cobertura em Copacabana. E... Aí agora com o Antônio... Ah, Antônio, meu filho já foi também pra Copacabana. Porque eu trabalho no show da virada, né? Claro. Mas quando eu não tô... Ah, meu marido levou ele sem mim pra Copacabana. Com um grupo de amigos. A gente vai muito pra lá. Legal. Pra Praia de Copacabana. É muito... É muito carioca. É muito carioca. É muito carioca. Você fica mais no canto de banda, assim, né? Não precisa ficar naquela muvuca em frente ao hotel. E você fica no meio de banda. E assim vai. Eles gostam. É bonito de ver. É bonito. É super. É lindíssimo. É lindo. E aí, pra encerrar, o nosso quadro novo. Que chama É de Bom Tom. E aí você vai falar pra gente o que você pensa sobre isso. Tá. Quando você já teve algumas interações com uma pessoa. Mas não consegue lembrar o nome dela. Você pergunta o nome ou fica esquivando pra não demonstrar que não lembra o nome dela? Eu pergunto o nome. Pergunta. Tu encara essa? Eu encaro. Eu falo, olha... Eu até me culpo. Eu falo assim, eu tô desmemoriada já. Se a idade já ferrou. Eu te conheço muito. E esqueci teu nome, cara. Outro dia eu esqueci o nome até da Maite Proença. Entendeu? Já mando uma dessas assim. Sai amanhã? Você já manda um... Cara, eu tenho uma. Eu malhava numa academia na Tijuca. Na Flex. Beijo pra vocês. Um dia vira um cara pra mim e falou assim... Fala, Cláudio. Como é que você tá, meu irmão? Me dê um abraço. Cláudio. Cláudio. Me dê um abraço, mas tão carinhoso... Que eu não tive coragem de falar nada. É. Por que Deus? Ah, eu também. Abraão. Mas aí nesse caso você não... Lígia. Lígia. Eu continuei mais um ano malhando na academia. Eu não sei até hoje quem é esse cara. Esse cara me via. Fazia uma festa quando eu me via. E continuou te chamando de Cláudio? Cláudio, como é que tu tá, meu irmão? Tudo bem, brother? Pô... Um ano. Ah, eu respondo também. Eu respondo. Já me chamaram de todos os nomes de repórteres na rua. Eu respondo. Nossa, você que é a Bete Luqueza. Eu falo, sou, cara. Sou eu. E aí? Eu já falei até pra Bete. Todos. Lígia Tébis. Bete Luqueza, Ana Luísa Guimarães. Ana Paula. Ana Paula. Eu chamo muito. Ana Paula. Eu falo, e aí? Ah, não é chato. Não, não sou. Eu sou a Mariana Groy. É, não. Isso sim. Meu nome não é um nome tão comum. É Lígia. Lígia. E as pessoas ficam Lívia, Lílian. Ah, e você responde também, né? Lívia. Tu não fala. Ah, eu também. Aí quando... Já chegou até Vivian. E aí eu falo, oi. Oi. E tá tudo bem? Eu também. O que vai começar a bombar agora, quando o último programa for o ar, é Sandy. É, Sandy. Sandy. A cara... Mas, eu não consigo falar com a pessoa, esqueci seu nome. Eu tento, tento. Eu falo, eu falo. Eu sofro. Eu falo. Eu sofro, eu sofro. Eu sofro um bocado. Eu falo geral. Eu falo, aprendi isso. Não é de hoje, não. Não é de antes, não. É de hoje que eu faço isso. Aprendi. Chega numa idade, você pode falar. Você vai falar, olha só. Você vai achar que eu tô louca. Te conheço tanto. Mas eu esqueci o seu nome. Assim, tá me dando umas paradas. Me deu um branco. É isso. Eu acho que eu vou começar a fazer isso. Eu esqueci até o nome da Maite Proenço. É, eu... Cara, essa tática é maravilhosa. Essa é maravilhosa. Eu vou entrevistar não sei quem, ó. Entendeu? Eu esqueci outro dia até o nome do meu chefe, cara. Imagina. Cara, você tá conversando com uma pessoa e não entende o que ela disse. E pede pra ela repetir. Mas continua sem entender. Você pede pra pessoa repetir de novo. Ou finge que entendeu e balança a cabeça. Depende do grau da conversa. Se for uma entrevista, eu vou pedir pra repetir. Porque eu tenho que entender o que a pessoa tá falando. Claro. Mas se não é entrevista, você não tá... Ah, eu não peço não. Falo, é, exatamente. Ah, não peço não. Falo, é, não, total. Tem razão. É isso. Dá bom de um. Se você tá assistindo um filme com o seu filho e começa uma cena mais caliente, você pula a cena ou continua assistindo? Pula a cena. Pula a cena. Porque ele tem sete anos. Mas ele já... Porque o meu... Eu também. Eu pulo a cena. Eu pulo, falo, isso não é pra você. Eu falo, não é pra agora. Mas o que que é? Ele te questiona? Ele me pergunta. O que que é? Eu falei, Antônio, olha só. Há filmes e filmes. Esse filme não é pra você agora. Eu falo claramente. Mas por quê? Eu falei, porque tem cenas fortes, cenas que não são pra sua idade. Tá errado o horário desse filme. Tá errado. E eu mudo. Ele falo e encerrou. Essas horas você não precisa ficar dando muito argumento não. Fala assim, não é pra você, acabou. Acabou. Aí uma curiosidade minha, que isso já está acontecendo comigo. Ele já te trouxe perguntas? Já várias. Que te deixou desconcertado? Já, já várias. Assim, várias. Ele é muito curioso, perguntador, questionador. Ele é... E aí, rola uma saia justa? Ah, sim. Às vezes rola. Mas eu... Cara, eu leio muito. Eu leio muito pra lidar com essas situações. Porque eu não gosto de ser pega de surpresa, entendeu? Eu gosto de fazer o certo com o Antônio, principalmente, sabe? Tentar fazer o melhor. Então, ele não me pega assim muito de saia justa, não. Eu já aprendi que... Quer dizer, uma linha que eu decidi seguir, que é a de não desenvolver tanto. Você precisa dar pra criança só o que ela precisa saber ali. Você não precisa se aprofundar. O que ela está te perguntando, né? É assim, mamãe, o que que é... Eu falo, Antônio, é quando duas pessoas se relacionam. Como... Aí ele fala, ah, entendi, homem e mulher. Aí eu falei, homem e mulher, mulher e mulher, né? Pode ser. Aí ele falou, ah, igual nossos vizinhos. Que a gente tem vizinhos gays, né? Um casal gay. Aí eu falei, exatamente. Naturalidade, sem se aprofundar, fim. Entendeu? Você não precisa. Ele tem sete anos. Aos poucos, a gente vai dando mais pistas. Ele não está perguntando tanta coisa assim. A gente que fica achando que... Ele pergunta, assim, que... Outro dia ele ouviu uma música e perguntou uma palavra. Não me lembro mais o que que era. Acho que... Ah, foi... O que era libido. Seu corpo é fruto. Proibido. É libido. Ele falou, o que é libido? Eu falei, assim, Antônio, libido é uma palavra que talvez você não entenda ainda. Porque é uma vontade. É uma vontade. Entendeu? Aí ele, ah, tá, uma vontade. Eu falei, exatamente. É igual o meu filho chegou pra mim e falou, eu já contei isso aqui. Eu ia falar, você contou aqui? Contei. Ele pergunta coisas. Ele me perguntou assim. Mãe, eu sei que é palavrão, tá? Mas eu vou falar só pra você me dizer o que que é. Porque eu sei que é palavrão, mas eu não sei o que que é. Falei, tá. O quê? Porra, o que que é porra? Ah, o Antônio nunca me perguntou. Eu só falo que ela é palavrão. É palavrão. Não, aí... Mas ele me pediu o significado. Porque ele queria entender o que que é palavra significado. Não sei se a idade dele já dá. Olha aí, eu. Filho, porra. Aí eu... Eu tenho... Eu tenho... Eu escolhi não mentir pro meu filho. Ah, sim. Então eu não minto. Eu não minto. Eu só omito. Eu não me aprofundo. Não, eu também. Muitas vezes. Mas aí eu virei pra ele e falei assim... Porra, é uma secreção do corpo humano. Ah, fez bem. Aí ele falou... Foi boa a saída. Mas como assim? O que que é secreção do corpo humano? Eu falei, filho, catarro é uma secreção do corpo humano. Ah, sim. Ai, por isso então que é palavrão. Eu falei, é. Ah, boa. Foi boa a saída, hein. Foi boa a saída. Antônio não me perguntou isso ainda. Espero que não pergunte também. Amém. Que assim seja. Mas Mari, foi uma delícia te receber. Gente, também adorei. Eu acho que o Rafa tem alguma coisa aqui. A gente escreveu na pergunta do Twitter, cara. O quê? Essa aqui, ó. Você postou no Twitter. Ah. Ah, é. Pra finalizar. As coisas boas da vida são simples. Pão de queijo quente na padaria da esquina. Um elogio ao jornal na internet. O sorriso sincero de uma estranha na rua. O abraço apertado do filho saindo da escola. O vento fresco, o gol do Flamengo. Uma taça de vinho. E uma cama bem arrumada. Sim. Esse texto te define. Eu tava inspirada. Talvez. Tem várias outras coisas na minha lista. Mas assim, como o Twitter tem pouco pra escrever, né. Esse dia eu devia estar inspirada. É verdade. São coisas que eu gosto. São coisas que eu gosto. Eu sou uma pessoa simples. É verdade. É. Me define, sim. Naquele momento, me define, sim. Agora, por exemplo, tô indo buscar ele na escola. Vou ganhar um abraço apertado. Exatamente. Vai ser um bom momento do dia. Exatamente. Que bom. Além desse aqui, que foi ótimo. Ai, que bom. Mesa, conversa boa. Comidinhas. O que que eu quero mais, né. Hein? Obrigada por ter vindo. Volte sempre. Poxa, adorei. Se quiser, volte com o Zeca. Volta com o Zeca, cara. Eu vou falar, o Zeca é difícil sair de casa. Agora tá fazendo uma turnê fora. É, eu vi. E aí, pra sair de casa, você tem que encontrar. A gente falou que a gente vai até lá. A gente vai até lá. Se ele quiser, a gente vai até lá, se ele quiser. Tá bom, eu vou falar com ele. Vou deixar comigo. A gente vai até onde ele quiser. Xerém, Bar do Zeca. Porque ele é nosso muso. Ele é nosso muso demais. Ele é nosso muso. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, Lívia. Obrigado pelo carinho. Olha, eu adorei estar com vocês. Foi um prazer. Foi muito bom. E assim, me caça isso casa. O que precisar. Quando lembrar da resposta, manda pra gente. Ah, pois é. Vou pensar. Essa pergunta me deixou intrigada. Vou pensar. E é isso. Adorei. Um papo de carioca. Mais carioca. Impossível. Se você gostou, encaminha pros amigos. Fala, olha, Mariana Gross. Ela é muito carioca. Você tem que ver tudo até o final. E se você não gostou, manda pros inimigos. Fala que só fica bom no final pra ele ver inteiro. Pra ele poder entender. E você pode falar, inclusive, que ela tava vestida com roupa de outro time que não era o Flamengo. A confusão que vai arrumar. Um beijo, gente. Muito obrigado, amor. Obrigado.